Fala rapaziada, beleza? Jóia, chique, nós estamos aqui dentro do restaurante Na verdade, eu estou com o meu amigo aqui Vocês já vão conhecê-lo e já na sequência do vídeo vocês já vão conhecê-lo E ali tem uma televisão, o Flau E aqui nós estamos na frente de outra TV Porque eu não votei, ele também não votou Mas nós temos curiosidade, como todo brasileiro Nós queremos saber quem é que ganhou, quem é que não ganhou Quem é que vai ganhar ainda, não é não? E aí eu quero mostrar pra vocês o bitrem dele Que é da Rodo Clara, fabricado no Espírito Santo O bitrem é realmente aquele ali, é diferenciado Gosto de bitrem, adoro bitrem Sonho um dia de ter um bitrem, mas o dele eu não quero Vocês vão entender porquê, tá bom? Bora pra vinheta? Olha aí Acho a gasta mais, Sérgio Bota a vinheta, Fabiola Estamos na espera aí Um abraço a todos, tudo de bom Rapaziada, eu quero apresentar pra vocês aqui o Jusciano É o Luciano com J, Jusciano, né? É quase isso Quase isso O gelado tá encostado Ainda tá, ainda tá lá Ninguém quis levar ele não Tá lá o geladão, tá lá E aquele bitrem lá, ó Aquele azulão lá Como é que é o nome dele? É o... Godzilla O Godzilla? O Godzilla é do nosso amigo aqui, ó É o povo da preda Sabe aquele... Aquele que saiu no Fantástico Que tava escrito atrás do caminhão Galera do Pó Que o cara lá do Espírito Santo Puxava só pó de pedra e tal De cachoeira, região ali, né? Aí o Fantástico já fez uma matéria De que o próprio caminhoneiro Escreveu atrás do caminhão dele Galera do Pó Deu uma repercussão engraçada Então, esse aqui faz parte Do Pó e da Pedra, né? Capixaba A galera que gosta de andar levinho Não é não? Já vamos falar no vídeo aí Então, olha Eu passei o final de semana aqui Tem um restaurante aqui Ontem nós se conhecemos aqui Nesse restaurante Hoje nós inventamos de querer mudar Porque a alimentação lá É mais regada, né? E mais barata Mais barata e mais regada Mais comida arada e coisa e tal Tu não foi votar, né? Não Não, né? O teu candidato perdeu um voto? O candidato dele perdeu um votinho Mas não vamos contar quem era o candidato dele Não conta não Não precisa contar Mas é gente boa Não interessa em quem que bota Rapaz, é gente boa Rapaziada, fora de brincadeira Olha que escânia bonita aqui Existe o bitrem O cara comprar o bitrem leve O bitrem mais pesado O bitrem mais bruto Depende até Esse aqui é o Rodoclara, né? É, implemento o Rodoclara Ele é fabricado no Espírito Santo, na verdade, né? Mostra pra nós aí a chapona Olha só O tipo do chassi desse bichão A grossura, né? É, que na verdade é um implemento preparado pro tipo de serviço que a gente faz Pra pedra, né? Não quer... É uma pedra A pedra, ela é como se for... Como é que fala assim? É indivisível? Indivisível, é Indivisível Até pra gente trabalhar A gente tem que ter o custo de indivisível, na verdade Na pedrona grande E aí... Na carteira de motorista Tem que ter o custo de rocha E esses dias até nós tava conversando aí no grupo O cara tava falando sobre Que ele comprou uma carreta Não prestou atenção E depois foi ver que a carreta tinha 11 metros e pouco Não conseguia carga Porque a carreta era curta Essa carreta era de capixaba É porque na verdade corta ela Como o peso é indivisível Pra colocar no meio Por exemplo, se eu for carregar uma pedra dessa na canguru Ela parta no meio Não é porque a canguru é velha Não, o tamanho dela Aquele chassi não vai comportar Não vai dar certo Uma carreta normal Se tu for comprar no espírito Não tô menosprezando, não dizer nada É comum tu ver carreta partida Então ela é feita, preparada E a Rodoclara quando fabrica esse implemento aqui Já pensando como ela é de lá, né? É Como é que é? Dois irmãos donos lá estão, né? Os Clara lá, né? Irmãos Claras Irmãos Claras Ele virou Rodoclara Rodoclara Então ele já fabrica Já pensando na necessidade do povo de lá, né? Fala no vídeo que você não tá ganhando nada da Rodoclara Não, 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 não Não conheço Não tô ganhando nada Não tô ganhando nada da Rodoclara Nada a ver Mas é cada... Nem você nem eu Não, porque... Sabe por quê? Assim, ó Eu falei no vídeo anterior Que cada um precisa... Necessitado... Ó, a canguru pra ti Se ela for zera Ela não vai te servir Ela pode ser zera Eu posso chegar aqui e dizer, ó Ô, ô... Eu vou falar Luciano, não A tua... A... Tu quer a carreta zera no bitrem? Não tem como Porque não vai te atingir o serviço Aí, sabe por quê? Do que eu tô falando? Por que teve um cara que falou assim, ó Eu vou repetir o do mesmo vídeo de antes Ah, porque o Nenê é mais humilde Tu é mais humilde Tu usa pneu velho O batateiro só usa pneu novo Não, querido Não vem dizer que o batateiro não é humilde Porque ele usa pneu novo Cara, ele é verdureiro Precisa de pneu novo O cara tá pavoro na madrugada Tu não pode tá mexendo com borracheiro Necessita de mercadoria nova Nós... Eu... Eu não carrego horário Eu tenho tempo pra parar e ir numa borracharia Sim Virar pneu e botar daqui pra lá O pneu tá meio baixo e eu vou devagarinho Então pra mim dá Então, cada um tem a necessidade Se tu precisa de uma coisa mais reforçada Não quer dizer que tu não é humilde É Não é verdade? Você tem que ter a ferramenta de acordo com o seu trabalho Claro Então... Você não vai cabinar de machado É Não tem como E aí eu vou dar uma puxadinha no saco da Rodoclara agora Só que também é o seguinte Ela é curta Ela é curta e mais pesada É Aí quem precisa, tipo assim, se fosse pro grão Não Já não era bacana Pra viajar, pra carregar, pra caça-carga Ela é só 7 metros na amixaria Não dá pra nada, é ruim Mas pra ele é a carreta É Olha só Fazer uma propaganda pra Rodoclara Olha a chapa que tem embaixo Agora me fala aí Como é que consegue partir um chassi desse? Não tem como Não tem como É reforçado na alma É reforçada a chapa, né? A chapa é mais grossa Tanto aqui quanto aqui E ele é todo com as travas, né? O lugar pra colocar os hélis Que é tudo regulamentado pelo Inmetro Pra onde vai as correntes Pra prender É tudo regulamentação do Inmetro É, simplesmente, tipo assim Tu vê aquelas pedronas Chega a pesar o que? 30 mil quilos? 25, 20? O peso pra cada caminhão, né? No caso, esse carro aqui O BBT deles A gente tem que passar com 35 mil quilos Se eu não me engano Porque ele é pesado É, ele é pesado Aí divide no caso um pouco Pra cada carretinha Mas vamos supor Aquela de Vanderlep Porque a Vanderlep é bem curtinha Aí tem uma pedra de 30 mil quilos Aí tu imagina Um peso daquele centralizado Concentrado Fala pra não ser No lugar só Se não for assim, ó Não aguenta Não aguenta, não aguenta Ela é toda reforçada Inteira? A chapona por baixo A chapona por cima E vem de fábrica Desse modelo aí, ó Cada um com a sua necessidade Ó, é aqui também Mesma coisa Mesmo jeito Isso aqui não é feito, né? Isso aqui não é Como se... Ah, uma gambiarra Não, não É de fábrica mesmo, né? Isso aqui é certificado pelo Inmetro Isso aqui tem que ser passado Pelo Inmetro E a gestoria anual Do Inmetro Pra fazer isso aqui Não é simplesmente assim, ó Não, eu tenho uma carreta Tenho um freto de uma pedra Ah, não Eu vou lá carregar pedra Não, tu tem que ter o equipamento Com o equipamento No entanto que Aonde a gente carrega lá A empresa que carrega a gente Se ela não tiver Com a certificação toda em dia Não carrega Tem que ter o Inmetro Tem que ter certificação Na carreta do Inmetro Tem que ser feita a vistoria No Inmetro E o motorista Tem que ter o custo indivisível Em dia Senão também não carrega Então, não é bem assim Ei, vou aproveitar agora Já que eu lembrei Tu tem uma carretinha pra vender O Sol Eu vou pegar de lá pra cá, ó Porque o Sol não tá deixando Não, mas ali Não, aqui melhorou Ei, tu tem uma Ele aqui, ó Ele tinha outro caminhão E virou a carreta Sim E o chassi dela Ela é curta também Que tamanho tem ela? Ela tem nove metros e meio Nove metros e meio É, três eixos Né, curtinha Toda reformadinha Top Já com o chassi Reforçado É, assim, já preparar E no caso já é uma adaptação Né, já não é uma carreta Sim, sim Ela foi feita pra isso Ela foi feita pra isso É, tipo assim Não é o negócio da gambiarra É uma coisa que foi Ela foi preparada pra aquilo, né Tu quer vender? Fala aí o teu preço E vai que aparece um doide Que quer comprar Na verdade, isso aí Depois a gente fala A gente fala em Negocia 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 É, mas eu vou deixar o telefone aqui Se alguém quiser entrar em contato com ele Pra saber da carretinha Olha só Eu sou gamado num chassizão desse aí, ó É, a roda clara Em cima também é o chassi, ó É, o chassi, ó É, o chassi, ó uma chassada nova senão não aguenta né tem como já pensou e olha essa carreta por baixo rapaz olha aqui olha a largura dessa chapa desse chassi ela dá quase um palmo dos dois lados e a alma dela também é chameada a alma dela não é uma fina né ela é grossa também olha que loucura e as travessas né as travessas que para segurar o bloco ó fora fora né é porque essa daqui vamos por se não essa aqui já é do lado de baixo não lá aquela lá então aquela lá seria tipo original só ela é só uma alcinha na verdade é uma latinha para segurar aí logo mesmo aí eles colocam mais essa para suportar o bloco né isso aí show de bola aqui eu estava mostrando que esse aqui é o pé normal como toda a carreta essa aqui ele vem com mais esse pé aqui ó embutido lá tu solta ele com dobradiça né tira o pino ali pá ele cai aqui ó é mais uma trava mais uma segurança para o pé ficar mais na frente eu vi trem normalmente ele tem esse pescoção aqui né esse aqui até que tá não é a parte de trás né a parte de trás é mais né eu tenho ela é mais comprida né aí para ser uma garantia colocar aqui o que mais dá eb trem afundando tombando caindo na verdade ele empina né é ele levanta os eixos lá atrás na verdade né ele empina e como vocês viram no começo do vídeo agora é o final né a magia do cinema mas tava lá e agora nós já estamos aqui aí nós vamos agora ver o resultado da apuração da apuração e aí só esperar para amanhã para ver quem vença melhor que vença que não vença até a seis horas já sabe a três horas já vamos fazer o que vai rolar o que não vai eu até eu queria ter votado eu nunca nunca me expressei aqui no canal e tal falando sobre política que eu acho que o canal não é político embora a gente viva política tudo é política depende se a gente não dependesse da política em algumas coisas onde existia tanta briga tanta confusão tanta gente de opiniões contrárias né eu acho que na verdade é quem fala que a não quero me envolver com política né a nossa vida os nossos as nossas leis as nossas diretrizes do país depende da política se você tem hoje um combustível que teve né um reajuste aí para baixo é política né tem pra cima tem pra cima e política se você tem alguma coisa que está acontecendo no seu estado no seu município que não está te agradando é política com as pessoas que você às vezes deixou de escolher na verdade eu evito falar de política assim como canal eu foquei em caminhão jesus cristo essas coisas assim tal então se colocar virar política dá muita controvérsia muita coisa então deixa cada um com a sua opinião não sou contra ninguém porque o que é bom pra mim não pode não ser mas o que é bom pra mim pode não ser pra ele então quem é que tá certo na verdade vamos ver então daqui a pouco o resultado no próximo vídeo não saber por isso estão no país democrático o povo só fala em democracia mas é aquele que mais pode querer não dá para entender direito rapaziada fica todos com deus e com a paz do nosso senhor jesus cristo